Próximo é o Erinaldo Erinaldo Fala Chico, boa noite, beleza? Eu sou aqui de Fortaleza Cara Queria uma opinião tua Estou muito afim De comprar uma moto da Yamaha Só que assim Consórcio, esse período não está bom Para consórcio Nunca está Com certeza tu já deve ter ouvido falar Naquela opção libera crédito Da Yamaha Tu acha que é uma boa aquela forma ali Ou o que é que tu acha? Para vocês verem Erinaldo Obrigado pela mensagem Para você que está me assistindo Eu vi o tanto de gente que não me assiste E que cai de paraquedas Provavelmente o Erinaldo caiu de paraquedas Aqui no canal Olá Erinaldo, tudo bom? Meu nome é Chico Sepúlveda Esse aqui é o pior canal do Youtube Eu sou o pior apresentador do Youtube Esse é o pior canal do Youtube Viu Erinaldo? Não sei nem o que você está fazendo aqui Mas seja muito bem-vindo Provavelmente o Erinaldo nunca assistiu um vídeo meu Ou então nunca assistiu o vídeo nos últimos meses Primeiro porque eu não aconselho consórcio em momento nenhum Você está dizendo Não é o momento para comprar consórcio Não, nunca será Está a partir de Sei lá De Cara Uns 10 anos atrás Ou não menos Valia a pena Até podia valer porque os preços estavam mais estáveis Mas agora está tudo doido Não vale a pena Não vale Nem valerá Esquece consórcio Consórcio é coisa de trouxa Eu sou um trouxa em reabilitação Fiz consórcio até o ano passado E eu estou dizendo para vocês aqui Com experiência Não vale a pena Pega a zorra do seu dinheiro E você aplica Não bota esse dinheiro Num consórcio Não Que é uma furada Isso eu estou dizendo aqui Gente Eu estou dizendo aqui Para vocês aplicarem dinheiro Mas vão procurar Se informar mais Eu não sou especialista De nada Para indicar Onde botar o dinheiro Ok? Quer deixar claro aqui Vão buscar informação Com uma pessoa Que saiba O que está dizendo Eu não posso dizer Meu negócio aqui é motocicleta Mas se vocês seguirem Minha orientação De aplicar dinheiro Vão por conta e risco Porque eu não sou Nem tenho autoridade Nem tenho capacitação De indicar Qualquer tipo de ação Eu estou falando aqui Por falar Mas não sigam Sem estudar o mercado Por favor Tanto que quando eu trouxer É uma pessoa aqui Para falar de mercado E de ações E onde investir É uma pessoa Que tem habilitação Para poder falar Uma pessoa que Tem a capacitação Técnica E habilitação Para poder falar Para orientar vocês Em relação A outra pergunta Chega a me Eu fiquei nervoso Deixa eu ver O que ele falou Com certeza A desgraça Do LiberaCred Eu lembro É porque só Pela gagueira Eu já entendi Erinaldo Eu vou te falar Uma coisa Você está Todo cagado Porque é o seguinte E não leve Para o coração É meu jeito Aqui para nós Ninguém está ouvindo É o meu jeito Eu falo assim mesmo Você está Todo cagado Primeiro que você Falou de consórcio Já deu a primeira Cagadinha A segunda Ninguém está ouvindo É só a gente Erinaldo A segunda cagadinha Que você falou De LiberaCred Eu sei que eu estou Aqui para orientar Mas é que eu sou Arrogante mesmo E aí eu faço graça Com tudo Porque eu sou Baiano Sou debochado E essa Faz parte Aí é o seguinte Erinaldo LiberaCred É o pacto Com o tinhoso O demônio Lúcifer Satanás Satangos Conhece? O mal sujo O maldito Satangos Foi ele que criou O LiberaCred Se você quer fazer Um pacto Com o demônio E vender sua alma Para o capiroto Vai lá Faz o LiberaCred Fih Faz Se você não está Acreditando em mim Faz Faz No momento que a gotinha Da tinta Da caneta Esferográfica Cai no papel Plim Sua alma Será Do satangos Eu não estou brincando Cara LiberaCred É um crédito Para pessoas Que não tem Score bom Para pessoas Que tem Score baixo Crédito baixo Ou nenhum crédito Quando você faz Um pacto Desse Do demônio Com uma operadora Que libera crédito Para você Que não tem crédito O juros É astronômico É um juros Que você vai pagar Três motos Três Ou duas e meia Então Não Faça Porque Quando você faz Crédito Nesse LiberaCred Que é para quem Não tem crédito Na praça Você Quando você faz Quem está dando crédito Sabe Que é alto risco Dar dinheiro Para quem não tem crédito Na praça Pode tomar calote A qualquer momento Então o que ela faz Ela bota um juros Tão alto Para poder compensar Esse risco É isso que eu estou Explicando Para você Então Nunca faça LiberaCred E para você Que está assistindo Não só Não faça LiberaCred Como também Nunca faça Nenhum tipo De financiamento Sem entrada Teve uma vez Que eu ouvi Um inscrito meu Num dos meus grupos De whatsapp Está aqui Na descrição do vídeo Se vocês quiserem participar Tem os grupos De whatsapp Da família Sepúlveda Está tudo aqui Na descrição do vídeo Vai rolando Até lá embaixo Que você vê Os links De acesso São grupos Que tem uns Três anos Já E Tinha um inscrito meu Se gabando E por acaso Eu estava ouvindo Eu não tenho condição De estar administrando Todos os grupos Porque eu não tenho Um braço para isso Por isso que eu tenho Os meus queridos Administradores Que já estão lá Três anos Fernando Pinheiro Rubão e outros Mas os primeiros Foram eles dois Então Eu ouvi um inscrito meu Se gabando Cara Eu tinha Tipo assim Ele tinha Dez mil Dez mil Estou dando exemplo Eu tinha dez mil E aí Entrei no financiamento Não dei entrada Peguei os dez mil E comprei não sei o que Ai meu Deus E o cara se gabando Achando que ele fez Um negociaço Que ele Comprou a moto Sem dar entrada E pegou o dinheiro Que ele ia dar de entrada E comprou outra coisa Fim Oh meu Deus E o cara Mas assim Ele estava se achando O máximo Ai eu não controlo Ai vem o meu lado Ruim Que é todo o meu lado Eu acho que só Só um pequeno lado Pequeno mesmo É bom O meu lado normal Chegou lá e falou assim Ô Zé Eu mandei o áudio Zé Você está se achando O máximo né Você não tem noção Que você fez a maior cagada Da sua vida Cara Você comprou uma moto Financiada Sem entrada Eu digo isso Porque eu também já fui um estúpido Igual você Já fiz isso Há muitos anos Há mais de uma década atrás Eu já fiz essa estupidez Você paga um juros alto Se você não está dando entrada nenhuma O banco Ele tem mais risco De não receber dinheiro Então ele aumenta os juros Você vai pagar uns juros Que é dois carros e meio Aí o cara engoliu E fez Oh Enfim Estúpido Igual a mim também Que eu fui uma vez estúpido Então como eu sou arrogante E debochado Erinaldo Eu lhe digo aqui Com esse meu jeito Não leva o coração não Mas Vé Esquece isso Limpa a bunda Esquece consórcio E esquece de Beracred Agora Se você for satanista Você joga Porque aí pelo menos Você já deixa logo O teu caminhão lá Certo com o capiroto Já deixa logo Sua vaga certa Lá pro inferno Beijo Erinaldo Não leve pro coração De verdade Leva não O tio gosta de você De alguma forma Beijo Desculpa gente Eu tento Eu tento ser um cara legal Mas não consigo Beijo Erinaldo Wesley Silva De Manaus Boa noite Tio Chico Aqui é o Wesley Franciomar Aqui de Manaus Boa noite Lindão Falando mais uma vez aqui Uma boa noite a todos Os lascados aí do canal Um beijo Ser lindo É Eu tava vendo aí Falando sobre Liberacred aí Da Da Yamaha Rapaz Eu até Rir por um instante Acho que eu quase caí nessa E o Na hora lá O vendedor ainda me falou Olha Pensa pelo lado positivo É Se você fizer um consórcio É Você vai comprar Pagar tudo direitinho E isso não vai influenciar em nada No futuro No seu crédito E pelo Liberacred não Aqui você vai comprar Você vai pagar tudo direitinho E o seu score vai lá pra cima Vai ser muito fácil Depois você financiar um carro Outra moto Dar um upgrade na sua moto Vai ser muito mais fácil E eu quase caí nessa onda A sorte que eu tô muito bem instruído pelo canal Aqui Já assisti Praticamente todos os vídeos aqui E acompanho as lives Então Muito obrigado aí Tio Chico Fique na paz Beijo Ser lascado Beijo Wesley Bom trabalho Seu lindão Se cuida hein Wesley é motoboy Manaus Cara Quase que Ele botou você pra assinar o pacto continuoso hein Satangôs Um beijo Um beijo